Música Argentinos fazem festa em Porto Alegre e apostam na vitória. Nigerianos em menor número também apostam em classificação. 600 agentes da EPTC controlam o trânsito na cidade. Movimentos sem terra lança cartão vermelho contra a violência doméstica. Música Boa tarde. Começa daqui a pouco a partida que proporcionou a invasão argentina em Porto Alegre. Pela última rodada da fase de grupos à Copa do Mundo, a seleção de Lionel Messi enfrenta a Nigéria em um estádio Ubera Rio tomado por torcidas entusiasmadas. Música Desde cedo marca o quarto jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre nesta quarta-feira. Logo mais, Argentina e Nigéria se enfrentam no Ubera Rio na decisão do Grupo F. Os argentinos, que desde ontem dominavam a cena porto-alegrense, apostam em uma vitória tranquila contra o time das Super Águias. Mesmo assim, a nação hermana convocou o Papa. Ou melhor, uma espécie de clone papal para abençoar o confronto. O jogo vai ser 2 a 0 para a Argentina. Com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. Este outro argentino dispensa a religião e aposta no placar e nos goleadores. Estamos esperando que haja um bom jogo e que ganhe a Argentina. Quem vão ser os goleadores? Os goleadores Higuaín e Messi. Já os nigerianos podem até torcer juntos, mas querem um placar distinto dos rivais. Nigéria 2, Argentina 1. Há 15 anos em São Paulo, este nigeriano aproveitou o Mundial para finalmente conhecer a capital dos gaúchos. Após o jogo, o principal destino é o gastronômico. Eu quero conhecer churrasco gaúcho que já tanto falaram, para comer, degustar de costela gaúcha, que é bom, chimarrão. Essas coisas, ver cidade bonita, como falaram. Por causa da partida, a peregrinação no caminho do gol começou cedo, principalmente para os argentinos. Apesar da animação dos torcedores no caminho do gol, hoje o clima dentro do Beira Rio vai ser de revanche. Já que há três mundiais, o time da Super Águias não vence a seleção argentina. E agora pela manhã, fãs argentinos ainda chegavam na capital gaúcha pela rodoviária. Torcedores vieram de diferentes regiões do país vizinho. Já na rodoviária, cantavam, celebrando a chegada na cidade onde a seleção argentina jogará contra a Nigéria. Rapidamente procuravam se deslocar, querendo se preparar para acompanhar a partida. O tempo urgia para os irmãos. Agora falta menos de meia hora para o início do jogo entre a Argentina e a Nigéria, no Beira Rio. A repórter Mariana Baile está no Centro Aberto de Mídia na usina do gasômetro e traz mais informações. Boa tarde, Mariana. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a você que nos assiste. Eu estou aqui no terraço da usina do gasômetro, onde a movimentação foi grande durante toda a manhã de hoje. E eu vou conversar agora com o jornalista argentino, o Frederico Módica. Ele que é editor da agência de notícias TELAN, do governo argentino. Muito boa tarde, Frederico. Essa é a sua primeira cobertura na Copa do Mundo? Sim, essa é a minha primeira cobertura na Copa. É uma experiência formidável, brilhante. Por quais cidades você já passou fazendo esse trabalho? Primeiro estive em Belo Horizonte. Depois fui para Rio de Janeiro. Estive em São Paulo, na inauguração da Copa do Mundo. Uma experiência realmente maravilhosa. Como está sendo a experiência aqui em Porto Alegre? Como você tem sido recebido? Bom, muito bom. Em Porto Alegre, nossos irmãos gaúchos nos lembram dia a dia que são irmãos, que são nossos irmãos. Me passaram com taxistas, me passaram com a gente do hotel, com a gente na rua. É um recebimento muito caloroso, graças a Deus. Muitos argentinos aqui em Porto Alegre. Qual é a tua expectativa para o jogo desta tarde? Minha expectativa é que a Argentina ganhe por dois gols, um gol. Não importa. Só que ganhe, que juegue bem e que goste da gente. Porque muitos argentinos vinham até aqui. Que é também para alguns muito difícil chegar, aunque esteja perto. Mas o importante é que a Argentina ganhe e dê um bom espectáculo para a gente que os vinha a ver. Com certeza. Se depender da torcida, terá um grande sucesso. Mariana Baierle, para o Jornal da TV, primeira edição. É com você, Marcelo. Está certo. Obrigado, Mariana. Lojas, supermercados e bancos estão funcionando normalmente hoje mesmo com jogo na capital. Serviços públicos municipais e estaduais trabalham com ponto facultativo. Na área de ensino, escolas e universidades públicas e privadas tiveram autonomia para decidir o calendário e a maioria cancelou o dia letivo. Postos e saúde estão fechados. O centro de saúde modelo funciona até às 10 horas da noite. Hospitais e serviços de emergência e urgência das unidades de pronto atendimento estão abertos 24 horas. O Trens Urb adotou tabela de circulação de 8 em 8 minutos. A EPTC montou mais uma vez um esquema especial para o trânsito. Várias ruas da capital foram bloqueadas e caminhos alternativos estão sendo usados no deslocamento pela cidade. Do centro de monitoramento, 97 câmeras controlam a movimentação. Estão bloqueadas a Avenida Borges de Medeiros, do Mercado Público até o Viaduto Dom Pedro, parte da Padre Cacique e a Edivaldo Pereira Paiva. Para o acesso à Zona Sul, a alternativa é a João Pessoa, seguindo pela Azinha e Oscar Pereira. Próximo ao estádio, na região da FanFest e Caminho do Gol, os motoristas devem prestar atenção no grande número de pedestres e onde estacionar seu veículo. Tem locais que são proibidos, tem locais que estão isolados com cavalete e que não sigam orientações muitas vezes com indicação errada de guardadores de carro. Isso acaba muitas vezes o motorista colocando o seu veículo em um local que prejudica a fluidez e a gente acaba tendo que recolher esse veículo. Mais de 600 agentes estão nas ruas para garantir a fluidez do trânsito. Os ônibus operam com redução da frota e aumento no tempo de espera nas paradas. Também foram feitos ajustes nos tempos de semáforos à terceira perimetral e de outras vias de grande fluxo. A previsão de liberação do caminho do gol que passa pela Avenida Borges de Medeiros é às 5 da tarde. Veja a seguir. Torcedores sem ingresso movimentam a FanFest. Torcedores sem ingresso movimentam a FanFest.